Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema O problema da pandemia com as divisões de base, o esporte em geral, a economia no mundo tem sido muito afetada Estamos conversando com o Ricardo Moreira, o popular tigrão da Super Rádio Tupi A gente falou sobre as divisões de base, a grande preocupação com os garotos, comissão técnica, funcionários Todos ligados, porque o futebol emprega muita gente, tanto direta como indiretamente em nosso país Faz parte da nossa cultura Mas o futebol tem sido afetado Recentemente o futebol paulista teve que parar Há exemplo também do futebol mineiro Aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu superar isso com partidas sendo realizadas fora da capital Volta Redonda, Embacaxá, Distrito de Saquarema, Nova Iguaçu, Mesquita no Campo do América E até tivemos jogos de clubes de São Paulo aqui no Rio de Janeiro Mas chegou uma hora que tanto São Paulo como Minas Gerais paralisaram Como também o próprio futebol paranaense, futebol catarinense Por causa do contágio, que foi muito grande Os hospitais saturados Não tinham vaga Nem enfermaria, UTIs E a situação se complicou muito em nosso país Ricardo Moreira E aí? Futebol profissional parou Investimentos pararam A televisão também sofreu por causa do patrocínio Todo mundo, a imprensa, de um modo geral Sofreu muito em função dessa pandemia E continua sofrendo É verdade, você vê, por exemplo Vamos tomar como exemplo o Flamengo Que hoje é uma das grandes forças do futebol brasileiro Se não for a maior O Flamengo teve um déficit aí de mais de 200 milhões só em renda Então você vê que realmente é muito complicado Patrocínio Enfim, uma série de situações que realmente complicam Quando você vê o Marcos Braz Deu uma declaração dizendo que Poderia vender um jogador para equilibrar um pouco as finanças Então quer dizer, a partir do momento que um clube como o Flamengo Que está se saneando Que a receita está no bônus Dá uma declaração dessa Imagina aqueles que já estão no Vermelho há muito tempo Nós tivemos aí o Botafogo Deve quase um bilhão O Vasco, no seu balanço feito São 832 milhões Quase 900 milhões de reais De dívida O Palmeiras também apresentou uma dívida grandiosa O próprio São Paulo Quer dizer, e aí você Num momento como esse Você não vislumbra uma luz no fim do túnel Então você tem que partir para uma engenharia financeira Que nem sempre é aquilo que você necessita Nem sempre é aquilo que vai resolver a sua questão E dentro disso Aí você deixa de lado algumas situações Que naquele momento Não podem ser, digamos assim Observadas com carinho Digamos no âmbito profissional Que é a questão da base Então se você está com dificuldade Na questão profissional Onde ali as receitas Elas chegam Através de campeonatos De competições Você deixa de lado A questão da base Porque de imediato Não é aquilo que vai suprir De repente a sua necessidade Mas lá na frente Daqui a cinco, quatro, cinco anos Você vai sentir os efeitos disso Ou seja Quando você não investiu Quando você não trabalhou Essa base não vai lhe dar sustentação A partir do momento que você não plantou Você não vai ter a colheita Então essa colheita não vai aparecer E isso a gente vai falar Ô Rui Num prazo aí de três a quatro anos Os clubes devem sentir muito Essa questão da base Porque não vão conseguir suprir os seus elementos É, você tocou nessa questão importante Porque o problema está sendo vivenciado agora A gente está vivenciando também Ano passado Quando se iniciou a pandemia Foram quatro meses de tudo fechado A partir do dia 16 de janeiro Aqui no Rio de Janeiro E em vários estados Aí a pandemia continuou Casos aumentaram E isso que você disse A gente não vai sentir só agora Lá na frente A gente também pode sentir Porque foi aquilo que a gente conversou Aquilo que debatemos na primeira parte do Arena Muitos atletas jovens Podem estar estourando idade E como é que fica para ir para o profissional? Às vezes aquele determinado atleta Uma prata da casa Em que o Fluminense sempre revelou O Flamengo O próprio Vasco também sempre revelou O Fluminense Ele poderia servir de moeda de troca Virar dinheiro para amenizar uma dívida E se para Como é que o empresário vai chegar? Como é que aquele clube europeu Sei lá, do Japão Da China Vai dizer assim Manda para nós aqui A imagem daquele determinado atleta Mas não tem Porque não tem campeonato Não tem treinamento Quer dizer É mais um problema Que os clubes enfrentam Eu vou dar o exemplo para você Do Fluminense Nesse jovem Kaique Que já foi negociado Com o Manchester City Da Inglaterra Garoto ainda Não tem 20 anos de idade Mas é uma grande promessa Um jogador De muita habilidade De muita velocidade E tem tudo realmente Eles não terão valores Na sua base Você tem o jovem Matheus Nascimento No Botafogo Que o Botafogo está querendo Trabalhar esse jogador Ainda começou De uma forma muito tímida Ainda está muito devagar Não é aquilo Ainda que o Botafogo Esperava Esperava que o garoto De repente Nesse momento Tivesse uma participação Um pouco mais Pulsante Digamos assim Então Essa é a questão Hoje Essa safra que está aí É uma safra De dois, três anos atrás Que foi trabalhada Agora não se está Trabalhando isso Então daqui a mais Dois, três anos À frente Eles vão sentir isso E aí os caíques da vida Que o Fluminense Está botando a mão Na grana Na venda desse rapaz Isso não vai acontecer E aí os clubes Que precisam disso Que precisam vender Que precisam sobreviver Vai ser muito pior Eu não tenho dúvida Nenhuma disso É verdade Agora Ricardo Moreira A gente só vai ter realmente Quem sabe Uma tranquilidade Segundo Os especialistas Pneumologistas Infectologistas Virologistas A ciência De um modo geral Quando cerca de 80% Da população Vier a ser Imunizada E mesmo assim Com muitos cuidados Seguimos Com a utilização De máscaras Não podemos Nos aglomerar Lavar as mãos Sempre Usar o álcool 70 Álcool gel Quer dizer Até que este percentual Da população Possa ser imunizada O que para nós Estamos aí A passos De ainda Ainda De tartaruga De vacinação Ricardo Isso também prejudica Não só o esporte Não só o futebol Mas a economia De um modo geral É o que disse É o que disse o Tedros Adhanom Que é o presidente Da OMS Organização Mundial Da Saúde É vacinar Vacinar E vacinar Por enquanto aqui Ainda não estamos Atingindo as metas Necessárias O que tem dito O que tem dito Principalmente O presidente Norte-americano Biden Ele na sua Histórica Após 90 dias Todo presidente Norte-americano Vá ao parlamento Lá para dar A sua Exposição Dar a sua explicação Sobre 90 dias De governo Ele falou exatamente Disso A economia Norte-americana Ele está Alavancando novamente Nós temos o nosso amigo JC Carvalho Que mora lá em Miami E os filhos Já estão vacinados Jovens de 20 anos Já estão sendo vacinados Então houve um processo De aceleração Muito grande Por quê? Eles chegaram à conclusão Ouvindo os especialistas Ouvindo os sanitaristas Ouvindo os cientistas De que é vacinando Que a gente vai tentar Retomar essa questão Então Os próprios Estados Unidos Estão retomando a economia Exatamente em cima Da vacinação em massa A própria Europa Como eu falei anteriormente Está abrindo agora Para o mercado do turismo Porque a vacinação Também está a passos largos Então a gente só vai ter Um vislumbre A gente só vai ter Um horizonte A partir do momento Que a gente realmente Começar a vacinar A nossa população E como você disse Aqui no Brasil Nós estamos a passo De tartarugas Os nossos jovens Aqui estão nas ruas Os velhos estão em casa Estão guardados Vacinados Mas estão em casa E quem é que tem que Gerar a economia? Quem é que tem que estar Na rua trabalhando E gerando? São os jovens E os jovens Não estão sendo vacinados E eles que estão Disseminando entre eles Toda essa questão De pandemia Então assim A curto prazo Aí você mexe Não só na economia Como na parte esportiva E entrando no nosso foco No clube Na base Você não vê Pelo menos Num curto prazo Uma saída para isso A gente vai continuar Andando a passo De tartarugas A gente vai continuar Andando Enquanto isso A nossa economia Está exaurindo A nossa economia Está encolhendo E eu vejo Com muita preocupação Não só nessa parte esportiva No nosso foco No nosso tema Como também De um modo geral A questão do Brasil Que nós estamos Um país continente Nós temos várias realidades São realidades distintas Existe uma realidade No norte Uma no nordeste Uma no centro-oeste Uma no sudeste Uma no sul São várias realidades Então Onde nós deveríamos ter Um horizonte Um foco Uma junção A gente está Pulverizando As ações Isso é muito complicado E vai desembocar também Na nossa Na nossa parte Aqui Que é a parte esportiva Ricardo Nós estamos em cima da hora Aqui do programa Eu quero agradecer A sua participação Cujo tema foi A base Que não tem tido competições Copa São Paulo Copa BH E as próprias competições As competições regionais Aqui da base Isso tem preocupado Muito os clubes Obrigado Mais uma vez Pela sua presença Aqui no Arena Esportiva Ricardo Moreira Um abraço para você O que a gente discutiu hoje Vamos ter uma noção Do que vai acontecer Daqui a três anos Lá na frente Com certeza Você pode assistir Também o Arena Esportiva No www.alerge.rj.gov.br TV Alerge O canal do povo Um abraço Por que a gente As competições Assim Obrigado.